DJ P-Beats, DJ Xtreme, fudeu, fobó O vizinho reclamando, carai, que barulho é esse? O vizinho reclamando, carai, que barulho é esse? Ela fala, mate, mate, eu acho que está maltratando ela, pô Mata que teque, teque, teque na parede Mata que teque, teque, teque na parede Mata que teque, teque, teque na parede Aqui não havia foda, puta que pariu Aqui não havia foda, puta que pariu Mata que teque, teque na parede Mata que teque, teque na parede Mata que teque, teque na parede Bom, resumindo reclamando, carai, que barulho é esse? Mata que teque, teque na parede Esse é o DJ Xtreme, esculacha na putaria Coitado daqueles que desacreditaram no P-Beat E DJ P-Beat, tá? Sou a Mandela, porra Esse é o DJ Xtreme, DJ DJ Xtreme Esculacha na putaria, tá, 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 tá O vizinho reclamando, caralho, que barulho é esse? O vizinho reclamando, caralho, que barulho é esse? E faz uma hora, ele está trancado com a mamãe aqui no quarto Que não havia foda, puta que pariu O vizinho reclamando, caralho, que barulho é esse? Esse é o DJ Xtreme, esculacha na putaria Coitado daqueles que desacreditaram no P-Beat E DJ P-Beat, tá? Sou a Mandela, porra Esse é o DJ Xtreme, DJ DJ Xtreme Esculacha na putaria, tá, 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 tá E DJ Xtreme